Respondeu, respondeu Fala galera testada e aprovada Fala meu amigo Cassiano Meu amigo Lajeiro de Garanhuns Olha pra você ver quem acaba doido aqui Olha a hora aí meu patrão Alã dos Pios Já é quase meia de ponto Tá vendo aqui Olha aí Já é quase meia de ponto 28 de setembro 28 de setembro e eu tô aqui na grota Quase meia de ponto Me chamar a lambu aqui meia de ponto Meu patrão Pra você ver que a lapada é seca E a lã dos Pios acaba desenrolada E olha aqui O que é isso aqui Olha o que é isso aqui Meu patrão O que é isso meu amigo Cassiano Meu amigo Lajeiro É mim maduro Nós vamos entrar pra oitubro já E aqui no sertão nosso Com mim maduro Graças a Deus E um abraço aí pro meu amigo Cassiano Lá de Lajeiro Acaba testado e aprovado das grotas E Nil Baibeiro Acaba testado E toda a galera Do canal Origem dos Pios Um abraço a vocês tudinho Meio de ponto Eu vou chamar essa lambu Eu vou ali chamar Só mande eu ver ela De certeza só mande eu ver ela Tamo junto Bora lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.